Mas é assim, será que pras mulheres, é porque assim, eu não consigo me ver gozando por um estímulo que não seja no meu pau Ah, consegue, você nunca teve polução noturna, adolescentinho lá acordou com a camelada Pô, nunca aconteceu comigo Eu também não, infelizmente Ai gente, que puberdade foi essa? Porque os amigos meus falaram que acontecia coisa, eu falei, pô, imagina, você tá sonhando Quando você tá sonhando, você realmente goza Imagina o prazer que você sente nesse sonho, é um puta sonho Pois é Mas nunca aconteceu, infelizmente, comigo, eu falaria se tivesse acontecido pra me engavar Não aconteceu Mas pô, mas assim, tem, eu imagino que tem pessoas que elas, que nem os caras da ejaculação precoce, precoce pra caralho Que tipo, goza de olhar, eu acho isso muito maluco Mas existem pessoas assim, de fato, não é? Claro que existem, né? Claro que existem Mulheres que gozam ouvindo Roberto Carlos, que doideiro Roberto Carlos Mas é que remete a uma lembrança dela, uma noite Exato, uma lembrança, uma memória Ela tava com a boluzinha lá, mas não quis falar pra importância também Uma pessoa, né? Vai ter tudo isso daí envolvido Tem um imaginário Então uma grande diferença entre mulheres e homens também é isso É que na mulher o imaginário, ele conta muito A mulher, ela tem uma capacidade imaginativa muito grande Já os homens, eles são mais visuais Tanto é que se você vai fazer uma brincadeira de uma venda, por exemplo Você venda uma mulher, ela vai à loucura Você venda um homem, ele também vai à loucura Só que no outro sentido, né? Tipo, porra, deixa eu ver o que é que tá acontecendo Então tem até que saber fazer a brincadeirinha Eu até ensino pras meninas Se for fazer uma brincadeira como ele quer usar a venda Intercala Coloca a venda, aí você faz um sexo oral bacana Aí você tira a venda, dá uma enhanhada Aí bota a venda de novo Faz uma brincadeirinha numa outra parte do corpo Tirou a venda, mais uma enhanhada Entendeu? Porque ele precisa desse estímulo do visual A mulher, a gente já é mais imaginativa Eu falo assim, o homem, ele é da revista Playboy A mulher, ela é do livro 50 tons de cinza Ou seja, ela lê 500 páginas pra imaginar Como é que é a Christian Grey, amor A gente não sabe como é que é A gente trabalha tudo no imaginário O homem não quer ler nada Ele quer ver a foto Viu? A foto tá ótima Ah, tem historinha no pornô Japona Pronto, já vai direto ali pra cena Então tem tudo isso Tem, e tem mulher que é visual Tem mulher que viu e fica doido Mas a gente tá falando da maioria A gente tá falando da maioria E aí voltando na questão do orgasmo Da mulher Quando tem a penetração O que que acontece? Eu tenho aqui uma musculatura Quando eu tenho controle sobre essa musculatura Que eu tenho uma contração O que que eu faço? Na hora que o pênis tá aqui dentro Eu aumento o atrito Se eu aumento o atrito Eu aumento o estímulo Se eu aumento o estímulo O resultado é mais intenso Tanto pra um quanto pra outro Tanto pra um quanto pra outro Mas aí você acaba fodendo o cara Que não tem o controle, né? Mas aí você consegue utilizar Pra poder fazer o homem Dar uma retardada na ejaculação Ou como eu falei Colocar o homem pra fazer os exercícios Porque o grande benefício Dos exercícios do pompoarismo Pro homem É que ele consegue Controlar esse tempo ejaculatório Ele consegue manter essa ereção Por muito mais tempo E como aumenta a circulação sanguínea local Tem uma ereção bem mais firme Então é muito bom Quando os dois praticam Como que é o pompoarismo do homem? É, você tava me falando Aquele dia que a gente se controlou Lá no depois do show do Afonso Do Afonso Que dá pra ficar de pau duro Sem nem tá com tesão Só com exercício Dá Isso aí muda muito o jogo Muda muito, né? É tipo uma bombinha É, porque olha só A gente tá trabalhando com a musculatura Do assoalho pélvico Onde a gente tá sentadinho aqui agora Beleza Então ele faz toda essa parte do períneo Eu brinco lá do Neno, né? Onde é o Neno? Nenucu, né? Nas bolas Aquele mendicão Ele tá ali, ó Ele tá ali Então a musculatura tá ali E aí qual que é o exercício Que a gente ensina Pras pessoas Tanto pros homens Quanto pras mulheres Porque a musculatura Vai ser a mesma aí Pra identificar a musculatura Que a grande dificuldade É identificar É quando você vai fazer um pipi E você dá aquela seguradinha no xixi Aí você não dá uma contraída no músculo É essa musculatura que você vai trabalhar É o meu músculo de piscalcuta Esse também Porque é a mesma coisa Principalmente Pra ficar bem visual pras mulheres Aqui, ó São dois orifícios O orifício vaginal E o orifício anal O homem, ele tem o membro aqui pra frente Então o orifício vaginal Aí tem mulher que fala assim Ai, como é que eu vou saber Se eu tô fazendo certo? Eu acho que eu tô contraindo só o ânus A mostrar contrair na trás Tem que contrair na frente também O músculo é o mesmo Só que não tem essa percepção Então, quando você contrai o cu O pau mexe Entendeu? Não é? É Tem como mexer o pau sem contrair o cu? Não Não tem? Não Vai junto Porque a musculatura é a mesma Só que aí você fala assim Ah, então eu Pô, tô mó tentando aqui Eu tô vendo a cara dele Ele tá numa cara assim de Tô fazendo aqui esse bagulho E aí o que que acontece? Vai trabalhando essa musculatura Identificou? Beleza Ah, então toda vez que eu vou fazer xixi Eu vou segurar Não! Criatura! Não, é isso Até porque dói Lógico Vai dar uma infecção urinária Não é isso que a gente quer Mas pra identificar É o melhor exercício que tem Identificou? Beleza Vai continuar fazendo os exercícios aí ao longo do dia E aí vai ter séries de repetições Vai fazer várias repetições ao longo do dia Eu tenho um ebook que fala sobre isso, gente É só fazer o download lá Chama Vigor Masculino Aliás, eu vou mandar o curso pra vocês dois Você falou que... Desculpa Vou mandar o curso pra vocês dois Mas é pra fazer, tá? Faz favor e depois me deem relatos Fim de par E por que que o pau fica duro? Porque quando você trabalha qualquer musculatura Você tem um aumento da irrigação sanguínea Na mulher, o que que é aumento da irrigação sanguínea? Aumento da lubrificação No homem, ereção Por isso que, por exemplo Qual que é a nossa diferença? A gente... Vamos supor Tô treinando Igor tá treinando ali Eu tô treinando Eu vou ficar linda Plena diva Ninguém tá atento Eu não Eu vou ficar de pau duro Você vai, ainda bem que tem uma mesa alta aqui Entendeu? Se ela subir um pouquinho É porque tem muita força no pau Porque é 400 quilos nessa mesa Mas, ô Se eu amarrar um pezinho No meu pau E fazer essa contração Será que ajuda a fortalecer o músculo? Já existe esse tipo de material É sério Ele falou gastando Ele gastando É, não Existe mesmo Gastou bem Gastou direito Não vai nem poder plagiar Porque já existe Ou melhor, patentear, né? Porque já existe Plagiar dá pra plagiar É, não Não dá pra patentear Porque já existe Agora, um exercício que dá pra fazer também É, por exemplo A toalha Então dá pra começar treinando Com uma toalhinha seco Uma toalhinha de mão Depois uma toalhinha de rosto Vai fazer um exercício Melhor posição O homem tá deitado Com o pênis sobre o abdômen aqui Aí coloca a toalha em cima E faz o exercício pra trás Caralho E é total isso, então, pra fazer? É Será que tem uns fisiculturistas do pênis? Já pensou? Coloca a manilha Total deve ter Botar um negócio desse Qual que é o cara? Ó, se é um músculo E levanta peso Tem alguém que levanta a maior quantidade de peso do mundo Eu queria saber quanto que é esse peso Você tá aí que é uma pergunta interessante Dá um Google aí, gente Ele já tá dando um Google Maior levantamento de pau do planeta Eu sei o das mulheres Das mulheres tem? Tem, tem A mulher, acho que ela é uma polonesa Ela segura 14 quilos com a força da pepeca E como que ela segura exatamente? A gente, ela coloca um dildo Que é um acessório dentro da vagina E aí tem um ganchinho E ela pendura o peso no gancho Caralho Mas ela fica segurando tudo aqui 14 quilos 14 quilos Nossa, deve ser um torque É Tipo, não tem bebê que pesa essa porra Não tem Se ela quiser segurar a gravidez, ela segura Segura e solta tranquilo Que louco, mano Cara, tem um chinês aqui que supostamente levantou 230 quilos Não levanta Não, não levanta Ele levantou, tipo, amarrou no saco Levantou Porque isso tem os caras masoquistas que amarram o negócio no saco Tem, tem, tem E com a força da felicidade da pele Mas ele usa a força da perna pra levantar O negócio é amarrar no pau Igual ela falou, você tá deitado O pau tem que levantar o peso Mas deve ser muito difícil fazer, né Isso Eu não consigo imaginar alguém fazendo esse tipo de teste Mas como tem mente criativa Pra tudo nessa vida E pra tudo tem um doido pra testar A gente vai achar isso daí Para fazer uma competição de ator pano Pra ver quem consegue levantar mais peso com o pau Já pensou? Depois não manda só o resultado Não quer ver essa competição Ah, tá aqui, gente